Na tarde de ontem, quinta-feira 28 de março, o 5º Batalhão de Porto Nacional foi acionado para atender uma ocorrência na rua Paraguaçu, no setor Vila Nova. Segundo relatos da mulher que fez o chamado à polícia, o indivíduo havia furtado dois aparelhos celulares da casa de seu avô. Imagens cedidas do interior da residência mostram o exato momento em que o suspeito identificado como Vada e Martins Brito, conhecido como Pretim de Rita, adentra a residência. Nota-se na imagem que, ao entrar, ele retira as sandálias para evitar fazer barulho. Em seguida, verifica se o bagageiro da moto está aberto. O registro indicou que era por volta das 13h22, quando ele entrou na casa, levando apenas um minuto para sair com os celulares escondidos sobre a roupa. Em seguida, ele pega as suas sandálias antes de fugir. Um áudio da moradora revela que, embora estivesse todos na casa, ninguém percebeu a ação do suspeito. Estava todo mundo aqui em casa, eu estava deitada numa rede, na sala, bem encostadinho da área que ele passou. Ele olhou para mim lá na rede. Eu mandei os vídeos, vem aí, está já muito longe se vocês não apagarem, mas os vídeos dele entrando, está aí que eu mandei. E foi até no quarto, entrou na cozinha, passou pela cozinha, foi na porta do quarto, tornei boa cortina e pegou o celular do meu filho, eu estava deitado, dormindo meio tonto, de pinga, não estava vendo nada. E ele tirou o celular do carrego e vazou com os dois celulares. Os militares munidos do vídeo identificaram o autor do furto e partiram em busca do mesmo. O suspeito foi localizado na rua Bartolomeu Bueno, esquina com a Frederico Lemos, no centro, onde recebeu voz de prisão. Inicialmente, ele negou o furto dos celulares, porém, ao ser confrontado com as imagens do vídeo, ele confessou o crime. Questionado sobre o paradeiro dos aparelhos, ele indicou que havia deixado com um rapaz em uma residência no Jardim Municipal. Ao chegar ao local indicado, os policiais não encontrou o indivíduo a qual ele disse que havia deixado, mas conseguiram recuperar os dois celulares furtados após o contato com a mãe dele. Os dispositivos, um smartphone da marca Samsung e um Motorola foram entregues à polícia. Mas os meninos agiram muito rápido, muito rápido mesmo. O suspeito foi conduzido à delegacia da polícia civil, onde foi autuado por furto. Durante a investigação, foi constatado que ele havia invadido outra residência anteriormente, onde tentou furtar uma bolsa de uma mulher, contendo 200 reais. No entanto, ao ser surpreendido, ele largou a bolsa da mulher e fugiu.